Aí saiu essa galerinha boa aí, tá começando a, tá começando, na verdade, peguei metal, né? Tô na mutação ainda aí. Aqui também tá uma galerinha boa, aqui eles tão misturado, juntos e misturado. Três ninhadas de junho, né? Ninhada de junho. No começo de junho. Aí, deu um pulozinho bom. Aí, ó. Aí galerinha. Galerinha bolo. Aí. Aqui os melózinhos que eu tô separando, né? Aqui os melózinhos. Aí que eu acredito que tem a mais do green. Com amarelo. Eu tirei green. O green metálico. Né? Do duplo gene. E aí. Tá aí com amarelo aí, tá essas cores aí, né? Aí é isso aí, galerinha. As cores aparecendo. Aí um peixe bonito retado. Aí chega brilho. Chegou o urtinho.